Música Dá aquela imagem de novo, falei que era do São Leopoldo, mas na verdade é Novo Hamburgo mesmo, embora com o apoio do 25 Batalhão de São Leopoldo, tá? Mas é que na Operação Avante, Brigada Militar, Novo Hamburgo, na rua Octávio Oscar Bender, bairro Marisol, apreendeu um quilo e meio de maconha. A guarnição, durante a Operação Avante, foi informada sobre a denúncia de tráfico de entorpecentes e fizeram uma averiguação e encontraram um quilo e meio de maconha. A droga foi apreendida e registrada na Polícia de Pronto Atendimento. A ocorrência foi realizada entre as guarnições de motos do 25 e do Pói do 3º Batalhão. Então foi isso aí que aconteceu. Parabéns lá na Marisol, até uma soqueira do lado esquerdo foi apreendida. Mas isso aí é... E o que foi apreendido em São Leopoldo? Vamos ver agora São Leopoldo então. São Leopoldo... Pelotão de Operações Especiais. Prendeu um homem por porte ilegal de arma restrita. É isso aí. Disparo de arma de fogo. Na noite de quarta-feira. Está aí o cara preso. A foto aconteceu na Rua 2 da Vila Brás. Os policiais prenderam um indivíduo de 29 anos. Após receber a denúncia via 190. O homem foi avistado saindo de um pátio, adentrando em um veículo. Durante a abordagem foi localizado a pistola Taurus calibre 380. Com numeração raspada. Além de munições do mesmo calibre, dinheiro, toucas ninja e entorpecente. Tudo foi apreendido. E o elemento aí foi apresentado na delegacia de São Leopoldo. Olha como é importante, né? Importantíssimo. A ação da polícia. E as pessoas ligarem e denunciarem, né? Porque se não denunciar, meu amigo, não tem. Não tem como. A polícia precisa do olho do cidadão. E, claro, a polícia também precisa dar... Dar crédito, né? O que as pessoas estão dizendo. Agora me dá a apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal. Olha o tamanho do negócio aí, cara. Você vai ver agora. Polícia Rodoviária Federal e o DENARC em São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. Olha o que aprenderam. 4.368 kg de maconha na BR-282 em Rancho Queimado. Olha aí, gente. O tamanho do negócio. O entorpecente estava no reboque de uma carreta Volvo de Santa Helena, no Paraná, escondido sob sacos de lã de carneiro. O condutor de 30 anos foi preso em flagrante. Também foram detidos os motoristas de automóveis que faziam serviço de batedor para carreta. Um com 26, outro com 42 anos armados. A carga e os envolvidos foram encaminhados à sede da diretoria do DEIC de Florianópolis. Mas aí eu digo para você, olha o quão é importante essa apreensão, porque ela é distribuída para os três estados. Então, a gente, ah, mas eu fui lá em Santa Catarina, parabéns para eles, aqueles que não aprendem nada. Essa droga está vindo para cá. Ela vai ser repartida e vai ser vendida aqui em varejo. Então, a Polícia Rodoviária Federal recebeu, muito provavelmente, uma ação da inteligência da Polícia Federal, recebeu essa informação, trabalhou em cima, sabia que a carreta Volvo que carregava a lâmpada, papapá e tal, quando fez uma operação e acabou abordando junto com o DENARC aí. Aliás, na verdade, o DENARC estava nessa ação, então foi a inteligência do DENARC mesmo. Parabéns, a gente fica feliz que essa droga nem chegue no Rio Grande do Sul. Se chegasse, isso aí ia fazer um estrago, já faz um estrago enorme aqui nas famílias. Bom, corta para cá. Uma coisa que eu quero falar, agora aconteceu em São Leopoldo, o Arivanazzi, que ganhou como prefeito, dentro da lei ficha suja, ele tem condenação, ele é ficha suja, dentro da lei ele é ficha suja. Muito bem, ele disputou o pleito e acabou ganhando. Aqui também disputou o pleito a Eiton dos Santos, não ganhou, mas poderia ter ganho. Então, o que eu não entendo dessas leis, fizeram a lei ficha suja para separar o joio do trigo, ok? Ok. Se eu estou no Serasa, se eu estou no SPC, você faz crédito? Você está lá? Você consegue abrir um crediário? Não, porque o sistema barra. Então, se o cara está com a ficha suja, não é preconceito, não dá direito à defesa, ampla, ampla defesa. Mas a ampla defesa do crediário eu tenho? Não. Então, serve para uns no Brasil, não serve para outros. Aí, ele deveria ser barrado no sistema, quando vai se inscrever a sua chapa. Olha, eu não consigo escrever a sua chapa, porque consta que o senhor é ficha suja. Bom, aí ele teria o direito de recorrer, mas até recorrer o pleito continua, porque é cruel essa lei, assim, do jeito que está. Desequilibra? Porque lá ganhou, em segundo lugar, ficou o professor Nado, né? Se o Vanais não tivesse concorrente, será que o Nado não ia ser o ganhador? E o Nado trabalhou o tempo todo com esse desequilíbrio, porque tem muita gente que acha, mesmo o cara a ficha suja, ah, a ficha suja jamais faz, então vamos votar no cara. Sabe, o brasileiro é assim, né? Vai, vota e não quer saber. A mesma coisa que o Ayrton. O Ayrton fez o quê? 17 mil votos. Esses 17 mil votos poderiam para outro candidato. Então o pleito não fica justo, mesmo que o tribunal agora regional eleitoral não vai deixar o Arivanazzi assumir. Ele vai para o superior. Vai ser a mesma coisa. Então vai para a nova eleição, agora é gasto público, também gasto dos outros participantes, porque vão ter que ter um gasto extra para novamente divulgar o seu nome. Então é uma palhaçada. Esta lei, ela é permissiva e ela deveria ser preventiva, porque o tribunal só dá o resultado, o tribunal regional eleitoral, só dá o resultado depois do pleito. Olha só, depois do pleito, o tribunal disse que o Arivanazzi não pode assumir. Então ele já ganhou. Agora vai acontecer uma nova eleição em São Leopoldo. É vergonhosa essa lei, viu gente? Não separa o joio do trigo. Os fichas limpas estão ali lutando para se divulgar ao lado de ficha suja. Devia ser preventiva essa lei. É vergonhoso, é brincar com a vida da população, é brincar com a vida do... Até porque eles dizem o seguinte lá dentro da vida, não, eu posso, isso é tudo político. É o que o Vanazzi está dizendo agora, é uma ação política. Ah, para gente. Ô, Vanazzi, brincadeira, tira o chapéu, cara. Sabe, não pode, não pode. Fica com essa. Aí o tribunal vai seguir a lei e é político. É uma ação política contra o cara. Tu está condenado, tu está com os direitos condenados, não pode. Aí tu insiste em fazer? Ah, para gente. É brincar com a nossa vida, né? É brincar com o custo da nossa vida. Daqui a Novo Hamburgo, ainda bem que ganhou, né? A Fátima Daut, que não, ficha limpa e tal, vai poder governar. Mas o pleito foi justo, desde o começo, com a Ailton no meio. E lá, São Leopoldo, muito menos ainda, né? Foi cruel. Porque o professor Nado ficou ali para ganhar. Mas aí tem gente que, claro, ele chega na vida e diz, não, eu posso concorrer. Se eu não pudesse concorrer, minha foto não ia aparecer lá na hora de você digitar. Aí a pessoa um pouco mais ignorante, um pouco mais leiga, é mesmo, acho que isso é tudo conversa deles, acho que é tudo mentir desses outros que não querem que o prefeito tal ganhe. Ah, vai lá, digita, o nome dele está aqui, então vai embora. Não é verdade? Então tem que mudar isso, cara. Tem que barrar o sistema, tem que barrar o nome e ficha suja. Não pode mais isso aí. Não está vendo que é um custo que não tem justificativa? E o próprio tribunal não dá conta. Estou ficando por aqui. Estação Hamburgo vem aí, Rodrigo Stefan, e eu volto amanhã, sexta-feira, às seis da tarde. Até mais.